A outra banda. A morte não é essa palavra que trazemos na boca. Ou no bolso das calças filosóficas em dias de maior tédio. A morte puxa por este poema com a meticulosa energia de um atleta que nunca falta aos treinos e sabe dominar a sede de uma marca. A morte é desportiva, é a alma musculada dos sentidos, velozmente dúctil num ato de amor mais sensual que o meu corpo já teve nas suas noites de cama. Queres um conselho? Entrega-lhe os teus momentos de glória e deixa a percorrer o estádio em júbilo até chegar o baile das células que esperam por ela a vida inteira, como o grande treinador do universo. A morte convém que seja masculina na forma e feminina no modo de vestir o disfarce. Dizes tu a morte e passas os dedos pelo meu corpo abstrato ao teu desejo. A morte fazes tu com a boca E dás-me prazer num prolongamento líquido E a morte não demora Dá-me a mão como tu dás o sexo E entorna, sem vergonha, uma vida de festa na sala mortuária dos meus dias Morte não é palavra de morto É a estrela caída do céu irreversível em que deixo de ver-te Fala comigo na sua língua pura E acenda em mim a luz do último verso És o teatro da casa Choro diante da topografia dos sentidos O coração da mãe cresce na cabeça As cenas mais crueis quase flutuam Não tenho posição Não posso preservar mais tempo as águas do instinto Destroem-me o umbigo As vozes invocadas em torno da rosácea Matriz, metamorfose Este palco Este corpo Secorro para o mundo Afogam-me as palavras Ajoelho a alma até sentir na boca os teus lábios em sangue Esse surdo rumor cuja fome não cabe nos recitativos Oh, tu Mãe teatral Simulacro de berço Em que pariste este inferno de folhas já traídas Minha coroa de glória Mãos que me mexem no sexo Em que parte da casa habitas esta noite Cada sentido meu, disseste Será um dos teus filhos Choram na minha boca as mínimas crianças que puseste no mundo Mãe infeliz Que caminhas nas lágrimas e vestes devagar o medo e o sepulcro Ao olhar o meu corpo crescem os teus seios Os meus ouvidos são o som da tua voz E a minha língua treme nos teus dentes cerrados Posso mudar de sexo em cada instante Porque gritas sem dó e sem idade dentro dos meus sonhos Hoje posso louvar-te, amar-te ou devorar-te A memória É um espelho Que a morte arrasta atrás de si Pela garganta A escassez do bacalhau Puxo, não lavo, as mãos para fora da virtude Puxo os pobres ao seu choro de insetos incessantes Lavo, não puxo, energicamente as teorias Ao lado das conversas de cozinha Há uma nora puxada só por padres Há uma nora pura a mastigar legumas Puxo-me até ao limite das coisas que apetecem Como o bacalhau que aparece à mesa A mãe, redonda, altera a voz dos sacrifícios Entorna o vinho, transforma-se em saudade Enfim, mastigo Ciosa, a raiva instala-se nas gengivas Alia-se à saliva Puxo a família pelo corredor que se desfaz no tempo Mastigo o bacalhau e desaperto as rugas da justiça Ao menos na cabeça Que causa foi então esta levada Que dos outros me arrasta E me traz com eles? As pegadas da manha me param-me à distância E as esferas fingem sombras As sombras pesadelos Não dei nunca ao destino esta razão de queixa Que vem de uma floresta de insultos povoada Não sei se sei Só sei que vou levada e as mãos dos anjos sujos Seguram-me os cabelos Fado de São Bento Dá-me um abraço Voltemos a São Bento e sem democracias Dá o braço aos nossos cinquenta anos Que querem regressar aos dezoito pelo caminho mais certo Pelo desejo Era ali que eu te ouvia chegar com o teu triunfo O teu corpo exultante Os teus olhos verdíssimos que pousavam no prato de lentilhas Em que matava a fome dos teus beijos Os outros andavam perdidos nas suas emboscadas de solidão com direito a prémio E a escada do quinto andar rangia no escuro da minha espera E tu subias Subias devagar com a vitória nas mãos E no cabelo a espessa brilhantina que era minha e tua Chegavas e não falavas de livros Gritavas pelo meu corpo em cada poro E eu, obediente e casto, despia-o devagar à luz da rua São Bento das antigas assembleias Da chuva miúda que brilhava nas pedras Da cama em que te espunhas como numa montra O cio corria leve para não deixar traços no alto desse andar O mar fica preso Eu abria-te nos braços No meu liceu cresciam os burgueses que mandam na política E comprava-te uma revista que trazia na capa a Amália Rodrigues A sair de um pequeno avião a hélice Com um lenço na cabeça, triste e desarmada E amava o fado como te amava a ti Em silêncio e sem qualquer virtude A não ser a das mãos correndo em tom menor pelo fogo do teu corpo Para ninguém nos ouvir chegar ao fundo E em fado me mudava até ao lume Em fado revolvia como faca Em fado devorava até às fezes Em fado assassinavas para que fosses São Bento das portas fechadas por putas e alferes São Bento de um ano e muita sorte Por ter à noite o teu corpo Trazido das matas e dos celeiros vazios E onde os ratos paravam para nos ver mentir Agora olhamos um para o outro Eu de óculos progressivos e do com lentes de contacto Os corpos abraçados numa ternura de animais domésticos O corpo mais desejado de todos os corpos Devolvo-te à beleza do passado Ao vermelho intenso dos degraus em sangue Que me sobem pelo peito até ficar sem fôlego E me deixam aqui A olhar para ti Lá longe No fado Onde foi São Bento Aqui o inferno mata as profissões Que têm acesso ao ar Diz-se que Deus se absteve de criar servidores Para os condenados ao tédio Morre-se no emprego Com a garganta apertada por uma mão sem ossos Aqui os anos crescem pouco ou nada Os dias e dias secam na raiz Não há horas felizes O sol sempre se deu bem com gente como esta Que salpica de chuva os seus pequenos afazeres Para ficar em casa Gente com plenos poderes para desmanchar a festa Que se alonga para lá da cabeça Diz um Eu sou o sábio de domingo Agora não me ocupo de dias úteis De remendos de alma De fragilidades Esperem por mim Mas só depois da missa Diz outro A ética é grega de nascença Movemo-nos por números Já sentenciava Pitágoras Não cunhamos moeda Não sujamos as mãos Nos improvisados remos do naufrágio O nosso destino É perguntar Parece que Deus quis que não nascesse a obra Nascer? Que nasce ao sol E é bastante Quem pergunta ao sonho pelo homem de serviço Nos campos vissejam novamente as ortigas São restauros agrícolas Exemplos a seguir Ordens vindas de cima Ao ouvido Nas salas dos banquetes O mar faz de cão velho E deixa-se ficar À espera no patamar dos mitos Ninguém o suporta Nem ao seu Uivar Aos pés da história Comovidos estamos Com um não sei quê Um quanto, um como Uma dor que levanta asas E vai do vale À montanha Como vão os monges cavaleiros À televisão Aqui A cidade abre-se para lá da noite E é sempre belo ver a madrugada a chorar Os seus ídolos Aqui Os que têm coração Têm desconto Os seus ídolos Os seus ídolos A cidade abre-se para lá da noite A cidade abre-se para lá da noite Legenda Adriana Zanotto